Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você está com cima eu vou documentar, solta o peso, não conhece. Vai entrar de novo, pode confiar. Vai ser o jogo. Não posso pegar. Não posso pegar. Não se preocupe com a dela não. Não posso pegar de cada lado eu farei. Pega o braço. Agora pega. Pega o braço. Cuidado, puxa. Pega o braço. Curta o braço. Pega o braço. Curta o braço. Pega o braço. Fala, galera, tá aberto, é isso? Fala, galera, tá aberto, é isso? Fala, gente, olha esse dinheiro forte dentro e prega, galera. Pra fazer a altura do Brasil. Pegar na mão. Pode, 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 pode. Tudo na frente, sobe. Tudo na frente, sobe. Fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, galera. Dois minutos. Fica aí, Zé. Fala, vai pegar ela! Fala, vai pegar ela! Um minuto e meio. ALEI! 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 Vai vira a duenda! Vai vira a duenda! Diz isso, vai! 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 Ela não vai dar energia. Ela não vai dar energia. Ela não vai dar energia. Contado, meu amigo. A cara lhe reforça. Vamos. Quarenta segundos, cabrinho. Não dá conta. Você vai tomar quanta conta você se bate aqui? Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Caramba, trinta segundos. Você tem que tirar daí. Vamos, vamos. Agora. Agora. Vai, 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 vai. Reconhe. Isso. Entra debaixo. Escrima. Escrima aí. Escrima lá no braço dela. Acaba. Não sei para nada não. Escrima o braço dela. F***. F***. Amém. Aplausos Vamos lá. 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 Vamos lá.